Agora, nível 1, nós vamos para a próxima etapa da nossa obra de arte. Vamos, então, aprender a confeccionar um catamento? Sim? Então, prepare os materiais. Nós vamos precisar de uma folha A4, pode ser colorida ou branca, ok? Vamos utilizar tesoura, cola, lápis de cor e canetinhas. Combinado? Então, assista o passo a passo com muita atenção. Ori e a chamba. Ori e a chamba. Ori e a chamba. O que é o chão? 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 Tchau. 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 Tchau.